E hoje a gente vai falar de chips Aqui em Portugal Eu sou o Razi Eu sou a Rúbia E você tá no Morar na Gringa Se é a sua primeira vez aqui no canal Seja muito bem-vindo Nós somos o casal Morar na Gringa E atualmente a gente tá baseado aqui no país Portugal Mais especificamente em Lisboa E nessas nossas idas ao supermercado Nós achamos esses chips Diferentões E nós decidimos comprar Pra provar junto com vocês A ideia desse quadro que a gente mostra pra vocês Produtos que supostamente não tem aí no Brasil Então a gente trouxe alguns Vamos apresentá-los a vocês E ver se isso aqui é bom São então duas classes de Duas classes de chips Tem esses daqui que são batatinhas fritas E tem essa outra linha aqui Que é uma linhazinha mais natureza Vamos começar por qual, Rúbia? Ai, eu quero começar logo por esse aqui Que aqui diz que é Quinoa de tomate com alho Esse daqui eu tô curiosa pra provar logo Ai, quero logo a pergunta E ele custou R$1,70 R$1,70, né? Olha o cheirinho Cheiro de nada Nossa, me surpreendeu Eu achei que não ia ter gosto de nada Mas tá bom Gostoso Nossa, sequinho, crocante, maciozinho Sabe o que ele parece? Um palitinho de... Aqueles palitinhos integrais Só que ele tem um sabor de tomate É, mas por isso... Gostoso Olha, gente, que delícia Ele é bem fininho Acho que vocês vão conseguir perceber Muito pela câmera Que delícia E ele é bem fininho, olha E ele lembra aquele baconzitos, não lembra? Só que o baconzitos Ele é grosso Assim, sabe? Mais larguinho E esse aqui é bem mais fininho Esse eu compraria de novo Desse Não lembro baconzitos, não Mas eu compraria também Esse é gostoso Eu compraria de novo Esse eu gostei Apesar de ser bem caro Olha pro próximo Esse aqui é o outro da mesma linha Também custou Um euro e setenta E é de Quinoa Soar cream and cheese Vou colocar a tradução Disso aqui embaixo pra vocês Hoje vai ser o dia da porcaria Eu sei que às vezes As pessoas perguntam Ah, mas Vocês comem muita porcaria Não é, gente? É que quando chega Final de semana A gente dá uma passadinha No supermercado Comprou uma porcaria Pra assistir um Netflix Ainda mais agora Com esse problema aí Da pandemia Que a gente tem que ficar em casa Então Alguma coisinha pra beliscar Durante as nossas maratonas Que a gente tá fazendo De filme, séries e tudo mais Inclusive A gente já acabou Com as séries do Netflix As legais Já acabou A Casa de Papel ontem Então Se vocês tiverem Alguma série aí Indica aqui embaixo Nos comentários Que a gente tá precisando De série nova Série boa E filmes também Filmes também Basicamente a mesma coisa É parecido Eu gostei muito mais Do outro Gostei também Mas eu não sei Do que ele me lembra Não lembra nada Pra falar a verdade Ele é gostosinho Só Mas não Não se parece com nada Porque eu já tinha comido antes Ele me Remete A um sabor Sabe? Leite Dá essa lembrança De leite De creme de leite Tem essa lembrança Pode ser que tenha alguma coisa De creme de leite mesmo Mas é esquisito Não é um saladinho comum Mas eu compraria de novo Eu compraria de novo Com certeza Eu gostou Depende de mim não É Eu fico com o anterior Eu fico com esse aqui Sério gente Esse aqui eu gostei mais Esse aqui é mais Mais saboroso No sentido de sabor mesmo Sabe? Esse aqui eu gostei mais Vamos pro próximo? Sim 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 Eu estou curiosa Para comer logo próximo Patero Vamos ver logo Então a gente tem esse aqui Que é uma batatinha frita Acho que é estilo ruffles Que tem aí no Brasil Tem aqui em Portugal Ruffles também tem aqui em Portugal Tá gente E ela é É uma De carne grelhada Tá? Grilled steak Só falando A gente está abrindo Esses quatro sacos Mas não vamos comer tudo de uma vez Tá? Senão A pressão vai nas alturas Também né Vamos lá ver Nossa É muito pequenininho Os chipsinhos Estão gostando que era maior Vamos lá Eu não quero que ela veja a minha reação E aí? O que você achou? Ele tem mesmo sabor Sabe de que? De barbecue Não lembro? Barbecue Barbecue? Não sei É um sabor forte Forte De fumar Não é? Sim, sim Sabor de fumar Tá? Os barulhos Eu vou comer mais Para experimentar melhor É tipo Vou ter uma segunda opinião Ele tem um sabor muito forte Muito forte Tem que gostar de carne Carne Mas é bom Eu compraria de novo Não achei ruim não Esse aqui na promoção Foi R$99 Né? Um euro praticamente Mas Ele geralmente está ali custando R$1,50 Próximo! Ráááá Esse aqui, gente É de pimenta doce Hum Eu acho que Eu acredito Que esse deve ser ardido Vamos lá, Rashi? É É sweet chili Ah! O que está dizendo? Produzido na Alemanha Vamos ver Vamos ver Peguei Rashi Peguei vem essa, remexe esse agridoce mesmo agridoce? é, agridoce, sabe? quando você tem aqueles molhinhos meio apimentados, agridoce que você coloca ali pra poder não é agridoce não ele é agitinho, ele é mais adocicado sim ele é doce? hum, horrível, vou pegar água Jesus, horrível, horrível eu não compraria de novo, você compraria de novo não é eu agora eu tô sentindo ele picar bastante, tá sentindo também? ai morri nossa, eu não gostei definitivamente, antes de terminar o vídeo eu já falo nunca mais vamos ao veredito final então que rufem os tambores em primeiro lugar eu vou ficar com esse daqui eu vou ficar com esse daqui a gente já descobriu cada um com o pacotinho e vai ficar bom que vai sobrar mais pra mim isso aqui, tomate com alho e pra mim tem que ser esse daqui, gente de creme sour cream sour cream pra mim esse daqui, ó foi meu preferidão dessa marca esse aqui é o que eu mais vou ter Em segundo lugar Esse daqui, pra mim eu ficaria com esse aqui Eu também, decididamente esse daqui Antes do surpreme eu prefiro esse E aí eu acho que o terceiro lugar Nossa, vai inverter, então O seu terceiro lugar, esse daqui é o meu terceiro lugar É, é assim que ficou E o quarto e último lugar Na verdade não teve quarto lugar Ele foi desclassificado por ser muito ruim Então esse aqui, ó Ruim demais, não come Espero que vocês tenham se divertido conosco Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Comenta aqui embaixo Qual série, qual filme E qual salgatinho Qual chips você mais gosta Escreva aqui pra gente saber Morar na gringa